Música Vou te levar pro beco Beco do beco cê não escapa Vai levar uma sarrada Vai levar uma sarrada E se você passar O que te pega Novinha saranda perereca Senta em cima da piroca Produção DJ W É estouro, pé louco cachorreira Depois quica, agora trava em cima da pica Ou então senta Depois quica, agora trava em cima da pica Vai, senta Depois quica, agora trava em cima da pica Oi menina que tá docezinha Isso era hora da putaria Novinha saranda perereca Novinha saranda perereca Pula, pula Em cima da piroca Não vem reclamar E eu sei que você gosta Vou te levar pro beco Beco do beco cê não escapa Vai levar uma sarrada Vai levar uma sarrada E se você passar O que te pega Vem novinha saranda perereca Pula, senta Em cima da piroca Não vem reclamar Que eu sei que você gosta Então senta Depois quica Agora trava em cima da pica Ou então senta Depois quica Agora trava em cima da pica Vai, senta Depois quica Agora trava em cima da pica Oi menina que tá docezinha Isso era hora da putaria Novinha saranda perereca Novinha saranda perereca Pula, pula Em cima da piroca Não vem reclamar Que eu sei que você gosta Produção DJ W É estouro Cê é louco cachorreira Tira 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 Obrigado.